Hora de rainha das noivas, e é claro que a gente sabe que esse foi um ano atípico, não é, Arca? Totalmente. Um ano, assim, onde a gente precisou se voltar pra nossa casa, pras nossas coisas, e a gente nunca valorizou tanto a casa, não é? E agora as pessoas vão passar a ter esse mesmo cuidado com as suas casas de praia, porque esse ano, quem tem casa, vai pra sua casa aqui no litoral, né, Câmara? Com certeza, seu refúgio fora da cidade, né? Com certeza, e a Câmara separou algumas sugestões pra nossa casa de praia, pra deixar tudo mais lindo, né? Vamos lá, Câmara. Então, a gente trouxe essa linha de mantas aqui, né, Câmara? Super rústicas, super leves, com esse toque que imita um linho, né? Maravilhosa. Que são a cara do verão e a cara da praia, né? Não, e a gente tem aquela mentinha pra puxar quando tá vendo televisão, né? Claro, pra botar em cima do sofá, pra dar uma renovada, né? Junto com as mantas, nós temos também uma coleção de almofadas, com os mesmos tecidos que coordenam, aqui a gente tem só uma amostrinha, né? Ai, que linda que tá essa... E as colchas que chegaram no mesmo tecido. Olha que lindo, gente. Então, a cara da praia é bem levinha, né? Maravilhosa. E ficam lindas na cama. Isso sem falar nos utensílios que vocês têm, nos objetos de decoração, não é? Também. Com essas lindas aqui. A rainha das noivas tem objetos de decoração lindos pra deixar a casa da praia. Super gostosa, super acolhedora, não é? Isso mesmo. E eu acho que a gente podia falar, Camila, como a gente tá assim, uma semana já de Natal, sobre as toalhas de praia. Ainda tem algumas, né? Que é uma excelente sugestão de presente, porque o preço é maravilhoso. Ótimo. E ainda tem algumas, não é? Isso mesmo. Quanto, Camila? 39,90. 39,90. Que tal uma toalha de praia pra aquela pessoa que foi importante pra você durante esse ano, não é? Pra aquelas pessoas que a gente ama, não é? E que vão querer descansar. Ou então, quem sabe, eu e a Camila, até estávamos falando, montar aquele cestinho com as toalhas de piscina, não é? Pra deixar na beira da piscina. Isso mesmo. Acho que fica legal, né? Muito lindo. Gente, vocês estão todos convidados pra vir aqui na Rainha das Noivas. A Rainha das Noivas, que tem a sua loja conceito no bairro Munhos de Vento, na Quintino Bocaiuva, esquina com a 24 de outubro, ou vice-versa, tanto faz. Mas o importante é que a Rainha das Noivas ocupa essa esquina maravilhosa, com peças lindas de morrer, pra deixar nossa casa cada vez mais gostosa e acolhedora.